Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver um vídeo para te ajudar a escolher qual notebook intermediário comprar. É um vídeo bem curto, então acompanhe até o final. Vamos abordar o que você precisa verificar para escolher o melhor notebook intermediário e também indicar alguns modelos com melhor custo-benefício atualmente. O que é quem deve comprar um notebook intermediário? O notebook intermediário deve possuir uma configuração adequada para executar as principais tarefas do dia a dia, como acessar a internet, enviar e receber e-mails, criar documentos, apresentações, planilhas, participar de chats por vídeo, editar imagens e vídeos mais leves. Se você se encaixa nesse perfil, o notebook intermediário será mais indicado e você aproveitará melhor sua nova aquisição. Quem não deve comprar um notebook desse tipo? Se você pretende utilizar um notebook com programas de desenho mecânico, engenharia, arquitetura ou para jogos pesados que exijam uma placa de vídeo dedicada, maior poder de processamento, mais memória, esse tipo de notebook não é o mais indicado. Também não é o mais indicado para edição de vídeos profissionais, que normalmente necessitam de poder gráfico superior. Qual a configuração ideal para esse notebook? Pela nossa experiência, o notebook ideal para uso indicado deve possuir processador mínimo Intel Core i5, AMD Ryzen 5, memória de pelo menos 8 GB e já veio com disco SSD de fábrica. Se você não sabe o que é um SSD, vamos deixar aqui nos cards e na descrição um link para um vídeo explicando direitinho como funciona o SSD e quando é melhor utilizado. Outros itens que são bem-vindos, bateria com maior duração, melhor resolução de tela, portas USB atuais e espaço para a instalação do segundo disco. Vamos ver a seguir melhor esses itens para você não errar na escolha. Alguns parâmetros são importantes que você confira antes de adquirir seu novo notebook. Um deles é a geração do processador. Sempre opte pela última geração disponível ou no máximo uma anterior. Tome cuidado com as ofertas muito boas onde a geração do processador não aparece na descrição do anúncio ou ela é muito antiga. Cada nova geração do processador, além de ser mais rápida que a anterior, em geral consome menos energia e dessa forma menos bateria, além de incorporar as tecnologias mais avançadas disponíveis. Outro item muito importante é a quantidade de memória. O ideal, conforme já dito, é ter ao menos 8 GB, que é o suficiente para a maioria das aplicações do dia a dia, conforme já falado anteriormente. Hoje em dia também não é mais recomendável comprar um notebook sem unidade de SSD. Apesar de um SSD possuir um custo por GB maior do que um HD, que é aquele disco convencional, né? No SSD a diferença de velocidade vale cada centavo pago a mais. Mas por ainda serem mais caros, os SSDs que vêm instalados de fábrica em geral não são muito grandes. Para que você possa rodar seu Windows e aplicativos básicos sem problemas, escolha modelos com no mínimo 250 GB de SSD. Uma dica, alguns modelos de notebooks possuem, além do módulo SSD, um espaço para você instalar no segundo disco. Isso é bem legal caso você queira aproveitar o disco do seu notebook antigo ou até adquirir um disco novo à parte, para ampliar o espaço para guardar seus dados. E caso seja necessário, vai sair mais barato você adicionar um HD novo do que um SSD no seu notebook. O geral é bem simples adicioná-lo, mas se você precisar que algum técnico de confiança faça isso por você, o custo de mão de obra também será bem menor do que você comprar seu notebook com HD e depois adicionar no SSD. E se você encontrar promoções na mesma faixa de preço e que possuam maior autonomia de bateria, maior resolução de tela ou outras vantagens, vale a pena avaliar. Tome cuidado também com a marca ou fabricante do notebook. Tem algumas marcas que o preço é bem menor, mas a qualidade deixa muito a desejar. Então não posso comprar uma configuração mais barata? Vários tipos de aplicações do dia a dia, para que você possa utilizar seu notebook ainda por vários anos, os parâmetros que passamos são considerados ideais. Se você comprar um notebook com a i3 e menos memória, irá pagar uma diferença muito pequena. Processadores inferiores também como o Celeron e Pentium não recomendamos para o fim proposto. E menos memória ou não vir com SSD não vale o desconto que em geral são concedidos. Uma configuração mais potente, não seria melhor? Se você não se importar em gastar mais, poderá optar por configurações mais potentes, como o Core i7 ou superiores. Inclusive com mais memória e até placa de vídeo dedicada. Mas a diferença a pagar mais não vai gerar um ganho proporcional de performance nos aplicativos com uso dia a dia. Em outros programas que exijam mais memória, placa de vídeo dedicada, são essenciais. Então você vai estar pagando um valor bem maior, mas a diferença de performance vai ser pequena. Mas se o dinheiro não for problema, vá em frente e seja feliz. Modelos que indicamos. Como as configurações mudam muito o tempo todo, abaixo na descrição e comentário do vídeo, vamos deixar os modelos que indicamos atualmente como o melhor custo-benefício. Dá uma verificada aí embaixo. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre esse vídeo, ou queira acrescentar sua experiência com determinada marca ou modelo de notebook, escreva aí nos comentários. Lembre de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Obrigado.